O município de Casimiro de Abreu foi contemplado pelo edital de 2018 do Instituto Recicleiros e nós estamos no processo de implantação do programa de coleta seletiva do Casimiro de Abreu Cidade Mais e essa experiência tem sido muito valiosa e gratificante não só para a equipe da Secretaria de Meio Ambiente que tem aprendido e compreendido melhor como implantar a coleta seletiva no município mas também para as outras secretarias envolvidas na gestão dos resíduos ou seja, eu acho que pela primeira vez a partir desse edital nós estamos tendo a oportunidade de atuar da forma como é preconizada no plano de gestão integrada de resíduos sólidos então nós estamos integrando diversas secretarias que são afetas a essa questão de resíduos sólidos nesse programa de coleta seletiva, então a gente tem Secretaria de Obras, Fazenda, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Educação e diversas outras e está todo mundo aprendendo junto como lidar com isso, principalmente com a coleta seletiva que é algo que nos interessa muito pela questão ambiental, a questão social e também pela questão econômica pela Secretaria de Fazenda de fato está bem envolvida nisso porque o potencial que nós temos de aumentar nossa arrecadação do ICMS ecológico com a implantação da coleta seletiva é muito bom e isso vai de fato aumentar substancialmente a nossa arrecadação desse tipo de recurso aumentando portanto os investimentos da municipalidade no meio ambiente então essa parceria com o Instituto Recicleiros tem sido de fato muito valiosa e nós estamos ansiosos para pôr logo essa coleta seletiva na rua